Pablo Escobar, El Chapo, Heisenberg, nenhum deles. O título de maior traficante de drogas da história é da Rainha Vitória. A rainha do Reino Unido, entre 1837 e 1901, ganhou esse título nem um pouco honrado em uma tentativa de equilibrar as finanças do país, lá na Era Vitoriana. Para equilibrar a balança, o Império Britânico apostou na venda do ópio, produzido nas colônias da Índia para a China. E o resultado foi imediato, com a população do país asiático se viciando na substância analgésica, pagando qualquer valor para não ficar sem ela. A Rainha Vitória também usava e era viciada na droga. Ela tomava uma bebida feita à base de álcool e ópio todas as noites, para ajudar ela a dormir. Isso talvez você não encontre nos livros de história, viu? Só aqui no Mega, então se inscreve para mais dessas.